Fala galera do oitavo ano, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos estudos online. Estamos em uma videoaula agora, entrando no caderno 2 e vamos tratar na unidade 1 sobre o clima, beleza? Então logo na foto de capa aqui da apresentação que eu fiz para vocês, vocês podem ver que tem uma grande área registrada aí, onde no canto direito da tela a gente consegue ver bastante nuvem e elas sendo descarregadas em uma precipitação, ou seja, chuva. E aqui logo ao lado, no canto esquerdo, a gente verifica que não tem a presença de chuva, está um ambiente ensolarado aí, tem um pouco menos de nuvens. Isso explica que, por exemplo, as precipitações vão se deslocando através dos locais do planeta, justamente em função também do deslocamento do ar. Então de acordo com as correntes de vento de ar, as nuvens vão se deslocando na atmosfera, carregando chuva para um lado ou para o outro. A gente vai ver também quais são os outros fatores aí, os outros elementos que contribuem para as variações do clima, beleza? Bom, então vamos lá. Entendendo o clima. Através de nossos sentidos percebemos fatores do ambiente externo, os quais promovem mudanças em nosso dia a dia e variam ao longo do ano. Então, gente, ao longo dos dias a gente sai lá fora, a gente olha para o céu e a gente consegue ver se está um dia ensolarado, a gente consegue perceber se está frio ou se está calor, a gente olha para o céu e a gente percebe se o céu está muito nublado, se está pouco nublado ou se não tem nuvem nenhuma, né? A gente consegue perceber, além da gente também, através do tato da nossa pele, a gente perceber as variações de temperatura, se está um dia quente, se está um dia frio, tá bom? Nós acostumamos a fazer determinados planos, sejam eles para o final de semana ou para um futuro breve, como um período de férias, com base nas previsões do tempo, as quais são baseadas em condições climáticas. Então, a gente já vê aí que tem dois elementos, né? Existe o tempo e existe o clima. O que será que tem uma relevância maior? O que será que a gente consegue compreender de uma forma mais determinada? E o que será que é mais variável? Beleza? A gente vai ver isso daí já já. A climatologia é a área científica que estuda o clima e seus fenômenos e estados atmosféricos que ocorrem de forma variada, de acordo com as diferentes localidades do planeta. A meteorologia é uma área de estudo complementar à climatologia, a qual avalia a interação da atmosfera com a superfície terrestre. Então, gente, existe uma área científica destinada ao estudo do clima e as suas variações, tá bom? E aí temos a meteorologia, que é algo que a gente está mais acostumado no nosso dia a dia, que inclusive nós utilizamos aí para fazer as previsões do tempo, como eu citei no tópico anterior aí, beleza? Gente, ao longo do ano, a gente sabe que existem algumas variações aí de temperatura, de regime de chuvas e etc, que elas decorrem das diferentes estações do ano, como eu havia comentado em aulas anteriores aí, quando eu estava falando sobre a Lua e tal, sobre os movimentos da Terra. E essas estações do ano, elas têm características que a gente já pôde perceber, né? Por exemplo, o verão é quente e chuvoso, o inverno ele é frio e mais seco, entendeu? E ao longo, quer dizer, ao redor do nosso planeta, essas estações do ano, elas têm também variações diferentes das estações do ano que acontecem aqui no nosso país, aqui no Brasil e na América do Sul. Então, cada região do planeta vai ter um comportamento climático diferente do outro, tá bom? Bom, clima e tempo. Qual que é a diferença entre eles, né? O clima consiste no conjunto de estados atmosféricos que ocorrem em determinado local durante um período médio de 30 anos. ou seja, o clima, ele é algo mais estável, a gente consegue ter um parâmetro mais estável porque foi realizada uma análise desse conjunto de estados atmosféricos num longo período, pra gente poder dizer que determinada região, determinada localidade do planeta, ela tem um clima de tal forma, tá bom? E o tempo? O tempo se refere às condições atmosféricas em um determinado local também e momento, ou seja, em um determinado local, em um determinado momento que pode variar entre, aqui eu pus várias, mas é variar, tá? Pode variar entre horas, dias, semanas, mas não em anos. Ou seja, o tempo, ele é mais passageiro do que o clima, entendeu? O tempo, ele pode mudar de um dia pro outro. A gente sabe que, por exemplo, num mesmo dia, a gente pode passar por uma manhã fria no meio do dia, ali, no período da tarde, pode fazer uma temperatura quente a gente sentir bastante calor e no fim do dia, à noite, a gente pode contar com a presença de chuva ou não. Então, o tempo, ele é algo bem mais variável num curto período de tempo enquanto o clima, ele tende a ser mais estável, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma imagem, né, de previsão do tempo que é justamente essa análise mais momentânea, beleza? A gente consegue fazer previsão do tempo, por exemplo, para daqui dois dias, para semana que vem e tal. Só que a gente tem que entender que, pelo fato do tempo ser uma análise mais momentânea, né, e também a análise, ela vai ocorrer em uma determinada localidade. Então, dá uma olhada aqui. Tem um mapa do Brasil, né, e aí, nesse mapa, você tem diferentes tempos atmosféricos acontecendo de forma simultânea, né, ao longo aí de, no máximo, uma semana. Então, você tem uma região aqui no nordeste do nosso país que tem a presença de nuvens, né, mas é um sol entre nuvens. Aqui, mais para o sul do nordeste, você tem a presença de chuva aqui no estado da Bahia. Você tem a ausência de sol, né, quer dizer, o sol, ele não fica ausente, né, mas você tem um dia mais nublado com a presença de chuva aqui na região sudeste. Aqui você tem um sol entre nuvens com bancadas de chuva. Aqui na região norte, você tem um local onde tem uma ocorrência maior de chuvas e tal. Aqui na região sul, já muda também, você tem também o sol entre nuvens. Ou seja, o tempo em um país, por exemplo, né, como nessa imagem aqui, ele vai variar no mesmo momento de acordo com a região, beleza? Então, é importante que a gente saiba também que essas variações, tanto climáticas quanto de tempo atmosférico, elas variam de acordo com a região, porque cada região apresenta uma característica, certo? Por exemplo, uma delas, o teor de radiação solar, teor de luminosidade provocada pelo sol, beleza? A gente vai entender um pouco mais disso daí mais pra frente. Então, vamos lá, ó. Coloquei uma imagem aqui que tem o nosso planeta Terra, ele tá no eixo de inclinação de 23 graus dele aqui, né, e aí a gente tem o sol, e aí os raios solares, eles atingem a Terra de diferentes formas, tá? Então, a gente pode ver aqui que existe uma distância bem maior que o raio do sol tem que percorrer pra atingir a região do polo norte aqui, né, e enquanto no polo sul você tem uma distância um pouco menor. Só que a gente sabe que esse tipo de radiação vai mudar ao longo do ano. Por quê? Porque a Terra realiza um movimento tanto de rotação quanto de translação em torno do sol, certo? Aqui, mais ao centro do planeta, especificamente nessa região aqui, que a gente chama de linha do Equador, você tem o ponto de maior intensidade da luminosidade solar. Consequentemente, é a região mais quente do nosso planeta, certo? Enquanto nos polos nós temos as regiões mais frias, beleza? Então tá, e aí aqui, né, também completando aqui a análise, nós temos os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, que inclusive passa pela nossa cidade aqui de Cajamar, tá? Bom, eu coloquei essa imagem aqui falando da latitude, né, porque ela tem bastante a ver com a imagem anterior que eu estava mostrando. Então, ó, de acordo com a incidência de raios solares, né, você vai ter diferentes variações de temperatura. Então aqui na região da linha do Equador existe uma baixa latitude, certo? Consequentemente, há altas temperaturas. Um pouco mais acima na região dos trópicos, você tem uma média latitude e uma temperatura um pouco inferior, né, à região de baixa latitude aqui da linha do Equador, enquanto na região dos polos, certo? Você tem alta latitude e baixa temperatura, tá bom? Então, entendam que quanto maior a latitude, menor a temperatura, certo? Quanto menor a latitude, olha aqui, ó, zero grau de latitude, maior a temperatura, beleza? Então, em regiões do planeta de baixa latitude, a temperatura será sempre mais alta do que as regiões de altas latitudes do nosso planeta, tá ok? Vamos lá. Elementos climáticos. Os elementos climáticos são aqueles responsáveis por caracterizar o clima e podem ser instantaneamente medidos com base em registros. Então, existem diversos tipos de registros que são realizados aí diariamente, né, por vários tipos de máquinas, computadores, estações aí, meteorológicas e tal, que estão analisando os elementos climáticos. Quais são eles? Os principais elementos são radiação solar, temperatura, umidade e pressão atmosférica, beleza? O nosso planeta apresenta zonas térmicas ou zonas climáticas, as quais são delimitadas pelos trópicos de Câncer e Capricórnio, pela linha do Equador e pelos círculos polares Ártico e Antártico, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no que é isso aí. Então, ó, mais uma imagem um pouco parecida com aquela anterior lá. Você tem aqui o Sol emitindo a sua radiação, né, os raios luminosos do Sol. E aí, esses raios, eles têm uma incidência diferente no nosso planeta, formando diferentes zonas, zonas térmicas, tá? Ou zonas climáticas. Então, aqui nos polos, nós temos as zonas polares, tá bom? Zonas polares aqui nas extremidades norte e sul, tá? A gente tem aqui na região dos trópicos, nós temos zonas temperadas, certo? E aqui na linha do Equador, né, nesse centrão aqui, você tem uma zona intertropical, né, entre os trópicos ou uma zona tropical mesmo, né? Lembrando, qual é o clima predominante do nosso planeta, ou, desculpa, do nosso país? É o clima tropical. O Brasil é um país tropical, certo? Então, entendo que existem diferentes zonas térmicas, de acordo com o teor de radiação solar, da incidência solar no nosso planeta, certo? Bom, a radiação climática pode ser definida como todo calor recebido pela atmosfera. A radiação solar não atinge todas as regiões com a mesma intensidade, como a gente viu agora. A temperatura é a medida da quantidade de calor presente na atmosfera, a qual pode ser medida em graus Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Lembra que a gente já tinha tratado disso no ano passado, quando vocês estavam no sétimo, né? Aqui no Brasil, a gente utiliza graus Celsius, tá? E umidade é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Ou seja, a gente sabe que temos os corpos hídricos aí, né? Temos, por exemplo, os mares e oceanos, temos rios, temos lagos e etc. E todos esses corpos d'água, em relação à temperatura ambiente, temperatura local, eles podem sofrer com a evaporação da água ou não. E toda a água que evapora, ela sai do estado líquido, né? E ela vai para o estado gasoso, formando justamente a umidade, né? E essa umidade, ela é avaliada para a gente poder fazer uma análise sobre o clima e sobre o tempo, tá ok? E a pressão atmosférica, por fim, é o que corresponde ao peso da camada de ar em determinado ponto da superfície terrestre, tá? Então, a camada de ar, ela tem um peso, né? E isso é analisado em uma determinada localidade. Este elemento varia de acordo com a altitude. Então, já é diferente de latitude. Da altitude, né? Da altura, o que influencia em maior ou menor concentração de gases. Vamos entender, então, a pressão atmosférica aqui de uma forma mais clara. Bom, temos aqui, então, uma região, né? Aqui, de baixa altitude e uma região de altitude maior, tá ok? Então, aqui você tem alta altitude, tá bom? Consequentemente, a coluna de ar presente nessa região de altitude maior, ela é uma coluna de ar menor em comparação com a coluna de ar presente aqui, ó, numa região de baixa altitude. Ou seja, a pressão atmosférica, ela varia de acordo com a altitude. Por quê? Porque você tem uma coluna de ar maior do que a outra nessas diferentes regiões, tá? Fazendo com que o peso do ar seja menor aqui, em alta altitude, e o peso do ar seja maior aqui, em baixa altitude, certo? Então, essa é a pressão que a atmosfera tem aqui na superfície do nosso planeta, de acordo com as variações de altitude, tá bom? A variação de temperatura tem influência na variação da pressão atmosférica. Ou seja, em altas temperaturas, o ar tende a expandir, expandir, diminuindo a proximidade das moléculas de ar, fazendo a pressão diminuir, certo? Então, uma alta temperatura faz a pressão diminuir. Já em baixas temperaturas, o ar se comprime e torna-se mais denso, tá? Porque as moléculas de ar, elas vão ficar cada vez mais próximas. E, consequentemente, ele vai pesar mais, aumentando a pressão atmosférica. Então, já é o processo inverso. A pressão atmosférica, ela aumenta em temperaturas mais baixas, tá ok? Então, entendam que existem dois elementos de variação da pressão atmosférica. Tanto a altitude, certo? Em função da coluna de ar que está presente sobre aquele local, sobre essa determinada altitude, tá? E também a temperatura. Temperaturas altas, elas fazem com que o ar se expanda, né? As moléculas do ar, elas se expandam, fazendo com que a pressão atmosférica diminua. Em temperaturas baixas, o ar, ele tende a se comprimir, né? As moléculas, elas tendem a se aproximar mais, fazendo com que a pressão aumente, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem pra vocês entenderem. Então, ó, espero que vocês consigam ver aqui. Tem uns pontinhos azuis aqui, que são justamente as moléculas de ar. Então, ó, quanto mais alto, né, é uma região, menos moléculas de ar agregadas existirão. E quanto mais baixo, maior a concentração de moléculas de ar, maior a proximidade das moléculas de ar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em elevadas altitudes, aqui, a força da gravidade na atmosfera é menos intensa. E as moléculas de ar ficam distantes umas das outras. Portanto, quanto mais o alpinista à direita subir, menor a pressão atmosférica sobre ele. E mais rarefeito é o ar, menor a quantidade. E perto da superfície. Os gases da atmosfera se deformam com a força da gravidade e se concentram, conforme indica o desenho. Quanto mais próximo ao nível do mar e ao centro da Terra, maior a pressão atmosférica. Então, gente, pra gente poder entender um pouco da comparação aqui. É muito comum, por exemplo, equipes de times de futebol, de vôlei, sei lá, né. Atletas que vão disputar campeonatos ou então realizar partidas, né, de jogos em outros países. Então, por exemplo, a gente tem aqui na América do Sul, alguns países de elevadas altitudes, como, por exemplo, a Colômbia, né. Que tem montanhas altíssimas. A Colômbia em si é um país de altas altitudes. E o Brasil já não tem uma altitude tão grande assim. A gente tá mais próximo ao nível do mar do que a Colômbia, por exemplo. E o que acontece? Toda vez que uma equipe brasileira, ela vai disputar uma partida na Colômbia, ela vai, bem antes dessa partida acontecer, pra ela poder se acostumar, se adaptar à pressão atmosférica que tem naquele local, naquele país. Entendeu? Por quê? Como a pressão atmosférica, ela é menor, consequentemente o ar, ele é mais rarefeito. Você tem uma menor concentração aí de moléculas de ar, fazendo com que o ar seja mais rarefeito. Tá bom? Então, a equipe tende a ir semanas antes pra poder se adaptar e no momento da partida, eles estarem acostumados ali, quando eles estiverem precisando de fôlego. Certo? E a mesma coisa acontece com o processo inverso. Por exemplo, países, por exemplo, como times, por exemplo, como os times da Colômbia, quando eles vão pra países de menores altitudes, eles também vão um pouco antes pra poder se adaptar com uma pressão atmosférica maior, que também vai ter uma influência no nosso corpo, ele vai responder de uma forma diferente. Tá ok? Bom, pessoal, eu vou parando por aqui pra esse vídeo não ficar muito longo, tá? E eu trabalhei com vocês, então, entre as páginas 292 até a página 295. Aqui na página 295 existem dois exercícios e na página 296 tem um outro. Então, eu quero que vocês deem uma lida nessas páginas sobre esse assunto que a gente comentou aqui agora e vocês realizem esses três exercícios, tá bom? Para a próxima aula, certo? Então, tenham todos uma ótima semana aí. Qualquer dúvida ou comentários, escrevam lá no YouTube que eu respondo, tá ok? Então, é isso, pessoal. Deixa eu só ver se tem mais algum slide. Não tem mesmo. Então, é isso. Até a próxima. Tudo de bom, lindos.